Mais de 60 ativistas do grupo ambientalista Just Top Oil foram detidos nesta segunda-feira em Londres. Eles anunciaram um mês de mobilizações contra os novos projetos de petróleo e gás do governo britânico. As detenções ocorreram durante a manhã nas ruas em torno do parlamento. Os manifestantes tinham acabado de começar a desfilar e atrapalhavam o trânsito. Os ativistas, habituados a ações relâmpago, disseram estar prontos para marchar pacificamente, hoje e todos os dias, até que a polícia tome medidas para perseguir os verdadeiros criminosos que facilitam a exploração de novos campos de petróleo e gás. Todos os dias de novembro, a Just Top Oil planeja organizar as marchas em Londres, apesar do risco de prisão, para protestar contra as centenas de licenças adicionais de petróleo e gás no Mar do Norte, aprovadas pelo governo britânico em julho. O governo conservador está insatisfeito com as ações de organizações do tipo e reforçou a legislação para permitir as detenções. Ao mesmo tempo, decidiu conceder licenças de hidrocarbonetos, o que pôs em dúvida seus compromissos climáticos. O governo justifica a política pela necessidade de ter segurança energética, ao mesmo tempo que mantém o consumo de energia fóssil durante a transição para a energia verde renovável.